Olá turma, tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoaula. Essa semana nós vamos falar sobre habilidades manuais. Nós vamos fazer um pequeno trabalhinho, certo? E esse trabalhinho, ele vai consistir no uso de alguns materiais que eu irei mostrar para vocês. Vamos ao trabalho? Então vamos lá. Depois que nós realizarmos esse trabalho, vocês irão guardar a folhinha, certo? Não se esqueçam. Ah tá, sempre acompanhado pelo papai e pela mamãe, porque vocês vão utilizar também tesouro, tá? Então vamos nessa. Para fazer nossa atividade, nós vamos aprender a utilizar, nós vamos precisar usar papel, lápis ou lapiseira, cola, linha. Esses são os materiais. Mas, nós vamos conhecer, na verdade, uma figura musical. Essa figura musical, eu vou fazer separado aqui, em uma folha. A figura musical que a gente vai conhecer, eu vou fazer de caneta, para vocês conseguirem ver. Vocês façam de lápis. A figura musical, se chama, clave de sol. Como é que eu faço a clave de sol? O desenho dela é assim, ó. Uma volta. Viu? É esse desenho. Mas, eu vou deixar separado aqui, eu vou fazer devagar, para você aprender. Então, ó. Eu faço uma bolinha. E faço um C. Certo? Um C ao contrário. Continuo no C. Tá bom? Então, continuo subindo. Agora, eu venho para cima. E volto, passando no meio, no centro, onde eu fiz o C. E faço uma voltinha. Tá vendo? Vou fazer mais uma vez. Então, ó. Ficou feio, né? Mas, eu vou continuar. Viu? Mais uma vez. Uma bolinha. Muito bem. Então, esse é o desenho que a gente vai aprender a fazer. Mas, nós vamos fazer esse desenho com lápis. Eu estou fazendo com a caneta, para ficar visível para vocês. Depois de fazer o desenho, nós vamos colar uma linha em volta dele. Vamos colar uma linha. Como eu fiz em preto aqui. Então, nós vamos pegar a linha. Passar cola. A gente vai abrir minha cola. Certo. Só que agora, eu vou fazer de lápis. Para ficar claro. Tá bom? Então. Com o lápis, tá? Ó. Faço a bolinha. Faço a volta. Muito bem. Aí, eu vou passar cola. Aonde eu vou colar a linha. Eu poderia ter feito direto com a cola, mas, para não errar, ficou muita cola. Não tem problema aqui, não. Depois, ela vai secar. Se usar uma linha mais grossa que essa, porque essa aqui foi a que eu tinha. Eu não tinha outra. Mas, pode ser uma linha mais grossa ou barbante. Então, agora eu vou colar ela aqui. Ó. Eu vou colar no sentido contrário do que eu desenhei. Tá vendo? É um trabalho que exige paciência. Não pode ser correndo. Devagarinho. Depois de colar, se sobrar uma pontinha, eu corto com a tesoura a pontinha que sobrar. Eu vou ter que cortar a pontinha ali com a tesoura. Certo? Cortado com a linha já. Bom? Essa é uma figura. Vamos tentar fazer mais uma. A próxima figura... Ela é só a bolinha... E um tracinho. Essa é a outra figura. E aí, de novo, a linha... Agora eu vou... Vou tentar já deixar no tamanho certo. Então, ó. Vou medir primeiro. Vou cortar mais ou menos aqui. Vou cortar mais ou menos aqui. Agora, vamos lá. A linha preta agora... Sobrou ainda. Essa daqui, ela pode ficar... E aí, o papai e a mamãe podem ajudar. Muito bem. Valeu, turminha. Grande abraço. Até a próxima aula, tá? Valeu. Tchau. E aí, tchau.